Eu tô me despedindo de casa e vou voltar para carreto. Tô. Tô. Estou me despedindo do meu irmão aqui que vai ser foda. Vou sentir muita saudade. Tô no trecho, não tem mais volta. Parado aqui para dar uma comida, comer alguma coisa. É muita gala. Isso é o pôr do sol. Aí acabou ocorrendo um imprevisto. Eu tive que descer em Guarapuava. E eu não vou conseguir trabalhar na carreta hoje. Entendeu? No ônibus é daqui a pouquinho, daqui a 25 minutos. E... É isso. Mostra-lhe embarcando o ônibus daqui a pouquinho. Aí, rapaziada. Eu tô dentro do ônibus aqui. Tô quase chegando em Prudentópolis. Aumentar o ônibus aqui. Rapaziada. Cheguei em Prudentópolis. É, fiz um delineado aqui no meu fofão. Quem aí curtiu? Então, o meu patrão tá vindo me buscar aqui agora. É isso. Vida nova agora. Cheguei em Prudentópolis.